. 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 no canal, ativa o sininho e deixa o like, e se Deus quiser amanhã, a gente pode estar se encontrando em uma próxima live, valeu, falou e fui!